Olá, hoje é sexta-feira e está começando Discutindo a Relação. O tema de hoje, com certeza você que acompanha depois dos 25 sabe que deu o que falar. Foi um tema picante. Sexo, vale dar uma ajudinha? Bem-vinda ao Discutindo a Relação de hoje. Hoje eu vou logo te dizendo, convida o marido, porque esse aqui é um momento a dois. Na verdade vai ser um momento a cinco, né? Porque não é cinco aqui hoje. Mas com certeza você vai gostar, porque a gente está super tímida. Já vou te falando, com certeza você também vai estar tímida, então a gente divide essa timidez. Eu fiz esse post lá no Depois dos 25, eu até botei assim, ai como segunda-feira é um dia chato, vamos falar sobre sexo? E eu achei que nem fosse dar muito comentário, que não fosse, tem muita visita. E gente, foi assim, uma surpresa, uma boa surpresa. E aí, claro que virou tema aqui, né, do Discutindo a Relação. E dois sex shops mandaram pra gente vários produtos pra gente mostrar que é o Vivo e a Cores. Como usar, o que usar, quando usar. Mas assim, o Vivo e a Cores, só é uma demonstração. Não precisa tirar as crianças da sala, não. E pra começar, queria primeiro dizer oi pra Raquel. Oi. Oi, Carol. Tá nervosa? Bastante. Tá nervosa, Raquel? Ah, tô tranquila. A Raquel é a devassa. A Georgia do Bloco Sérgio está pensando, nossa, que bom saber que a Raquel é a devassa. Ai, gente, que horror. Mas quem sabe a devassa daqui a pouco te patrocina. Bom, e aí, pra começar, pra gente, porque assim, deu um start, assim, pra gente começar a falar. Tem a revista criativa de julho, veio com a Mariana na capa. Eu falei que é minha amiga Mari, porque ninguém soube me dizer ao certo como falo sobre o nome dela. Mas ela falou o seguinte, que ela é bem desinibida e não dispensa olhos e brinquedinhos. Sou aberta, acho que tudo vem florear mais na história, quanto mais deslimitada melhor. Alguém tá deslimitada? Acho que não, confesso que eu sou bem tímida pra falar desse assunto, tô um pouco nervosa. Por quê? Ah, porque eu acho que eu sou mais fechada, assim, pra comentar. Se fosse, assim, numa roda de amigas, num barzinho, tomando duas caipirinhas, é diferente. Mas você já usou alguma coisa dessa, Carol? Já usei. Já? Assim, pétalas, né, pra espalhar pela casa, algumas coisas que a gente vai falando aí. É, e você, a Carol, eu não preciso me falar. Gente, hoje eu fiquei tão mal falada. Não, bem falada, né? A Georgia é sua fã. Não, depois do Devasse, eu fiquei até, eu falei, gente, agora que eu vou ficar tímida, eu sou eu. Tá, então eu vou começar aqui. Olha, a gente vai começar, a gente fez um roteirinho do amor do sexo criativo. Bom, a gente começou pelas pétalas. Tem umas pétalas superlegais, ao invés de você acabar com as flores, com as plantas. Essa pétala, ela vem com cheirinho. Então, assim, você põe na cama, você faz um caminho, né? Pode botar na mesa, na comida, não sei onde que vai começar ou terminar a história, mas onde quer que... Distribui pela casa. Não é? Distribui pela casa. Aí a Carol vem com a nossa segunda dica pro momento romântico. É, a gente viu aqui as velinhas, né? Pra massagem, aí você utiliza, pode ser vela beijável, né? Quando ela derrete, acho que você passa no corpo, né? Isso eu não conheço. Como é que é? Eu achei super interessante essa vela, que é o seguinte, a gente acende ela aqui, né? E quando ela começar a derreter, a gente apaga a vela e derrama esse óleo. Ah, no corpo da pessoa. No corpo da pessoa. Aí a pessoa vai e faz uma massagem. Ela vira tipo um creme, assim. Ela vira um óleo de massagem. E ela tem um cheirinho, essa é cheirinho de quê, Carol? Vamos ver, acho que é chocolate, né? Chocolate, essa é pêssego. A gente tem aqui de amarula. Hum, delícia, hein? Agora o interessante, Flávia, é que ela não queima, porque ela derrete com a temperatura do nosso corpo. Então ela não queima, olha que legal. E Raquel, vamos então a sua dica agora, que é a terceira dica. Já usamos as pétalas, a vela e agora aquele que é pra segurar o rapaz que tá apressado. Então, a gente tem esse creme corporal aqui, que é bem interessante, né? Que ele retarde, né? É, pode abrir aí. É pra retardar a ejaculação precoce. É muito interessante, assim, né? Se a pessoa quer dar uma calibrada na relação, demorar mais um pouquinho, né? É, porque é com... Gente, é inexperiente. Desculpa. Eu vou ter que passar um pouquinho na mão. Ó, é um... É um... E aí, Flávia? Tá esquentando? Não, eu não tenho bilão. Eu não sei. Ai, que pergunte. Tá, então eu vou falar. Aí, vamos dizer, né? Foi, me dá esse negócio. Isso é interessante. Ah, aí, beleza. Ele já tá lá com... Amarrado pra não ir muito rápido. Aí, tem a raspadinha, tem do striptease, tem do camassutra. Tem várias, né? Tem. Essa é super legal, né, Raquel? Essa aqui é o que fazer e qual parte do corpo. Isso. Então, a gente... Vai raspar aqui? Não, depois a gente raspa pro pessoal ver. Essa aqui é a raspadinha do beijo. Do beijo. A minha é do striptease, o da Raquel? A minha é a raspadinha do amor. Do camassutra. A minha é do amor. Do amor? Tem a do camassutra também. Ai, Jesus. Mas é muita coisa. Aí, você tá lá. Pega essa calcinha aí pra mim, por favor, Carol. Essa calcinha aqui, muita gente, com certeza, já ouviu falar. É a calcinha que você pode comer. Você não, né? Ele. Aí, você... Comestível. Comestível, ó. Ela é tipo uma fralda. A gente ficou lá na loja tentando entender como que funcionava. Você põe as duas pernas aqui, encaixa, e ela vai meio que colar no seu corpo, ó. Tem dois coraçõezinhos aqui, enfim, vocês decidem por onde vocês vão começar. Tira o plástico. Tira o plástico, é, por favor. Tira o plástico. E ela adere, assim, ao corpo. É, vai ficar... É, vai ficar isso. Assim, eu não cozei, tá, gente? Essa não. Não, não cozei, não. Tem outras coisas que eu já usei que indica muito bom. Vamos ver mais. Põe ele pra mim, por favor, Carol. E tem esses olhinhos aqui, muito legais também. Esse aqui é um gel pra massagem pra gente fazer no corpo. Ele vem com um gostinho, assim. Raquel, você quer provar? Põe a mão. Qual é o sabor? Esse é chocolate com pimenta. Vem aí, quer provar, Carol? Esquenta, hein? Pimenta, minha filha. Gente, sabe qual é o legal do gel? Agora eu tenho que falar. Não, aqui, coloca o ar da boca nele, você vê como é que esquenta. Deixa eu ver. Põe um pouquinho. Ima, tem que botar do outro lado, quer dizer que eu tô com... Aí você põe... Só com o arzinho da boca. É, esquenta o ar. Aí você vê que dá uma esquentada. Mas aí você põe lá naquele lugar também? Então, você pode passar no seu parceiro, aí você vai com a boca lá, aí vai dar aquela esquentada. E é gostoso. É, não, eu provei. Gente, olha, a gente tá falando esse monte de coisa, que já chegou a hora de falar com o Luciano, vamos chamar o Luciano. Quando a gente voltar, não para o seu vídeo não, porque você vai saber o que é esse golfinho aqui, ó, que o seu namorado vai usar. Espera um pouquinho, vê o Luciano, aí a gente já volta. Uma ajudinha sempre cai bem. E esse dilema me lembrou de um questionamento constante sobre o comportamento masculino. O que vale mais? Ter várias parceiras diferentes ou manter uma mesma parceira? Embora não exista a resposta certa ou errada para essa pergunta, ao desenvolver meu raciocínio, eu levo em consideração duas coisas. Vivemos em uma cultura que é monogâmica e machista, que pune toda iniciativa que foge a um modelo cheio de pudor e culpa. Mas, de fato, isso me parece mais um pensamento de classe média imigrante que não quer incomodar o vizinho. Conquistar vários parceiros ou parceiras não é tarefa das mais difíceis se fizermos um pouco de esforço. E, embora pareçam um pouco pieras, difícil mesmo é conquistar a mesma pessoa todos os dias. Em um relacionamento de longa data, quanto mais liberdade e cumplicidade entre o casal, melhor. E, nesse caso, o dilema passa a ser, onde comprar ao invés de vale a pena comprar? Então, gente, isso que o Luciano falou, que é a parte um pouco mais séria aqui do programa, né? Porque a gente mostrou tanta coisa engraçada, é porque a gente está rindo, mas, às vezes, entre quatro paredes, a mulher não consegue levar isso para o parceiro dela, né? O parceiro, às vezes, prefere trocar de parceira do que tentar se reinventar com aquela que ele já está há tanto tempo, né? Na verdade, é mais fácil, né? Às vezes, é mais fácil trocar do que investir na própria relação. É, porque ele fala, inclusive, dessa questão, dessa liberdade, da cumplicidade, que não é uma coisa fácil. E o Luciano também falou uma coisa muito interessante, que é a questão de que é fácil você ter vários parceiros. Agora, conquistar a mesma pessoa todos os dias, dá trabalho. Dá trabalho, exatamente. Dá trabalho. E, às vezes, também, sabe o que eu acho? Não dá tanto tesão quanto você tem coisa nova. Que coisa nova dá tesão? Ah, com certeza. Novidade, né? Então, ao invés de você ter uma mulher nova, tenha produtos novos. É por isso que lá no blog, lá no comentário, eu coloquei sempre, sempre, sempre. Tem que ter uma ajudinha, tem que fazer uma coisa diferente. E a pessoa tem que se entregar, tá? É muito importante a gente colocar isso. Não adianta uma pessoa pegar uma... Igual tem essas bolinhas aqui e colocar. E ela não está afim, entendeu? É, por isso que eu falei que os dois têm que estar afim, né? Porque, se não, não adianta. O feitiço vai virar contra o feiticeiro. E já que você falou da bolinha, a bolinha, vamos só falar que até a Kelly, que foi quem mandou pra gente, a gente vai botar o site da empresa dela aqui, ela disse o seguinte, que isso aqui é muito importante, porque essas coisas estão em contato com as nossas partes íntimas, né? Então, é muito importante você saber a procedência. E ela tá falando muito dessas bolinhas que elas você coloca dentro, né? Lá na vagina. Enfim, tem que ser uma coisa bem limpinha, assim. E a gente queria falar, tem tanta coisa, gente. Eu queria falar daquele anel. Pega lá, Raquel, por favor, rapidinho. Ó, o pessoal que trabalha aqui com a gente, um especial, o Leonardo, explicou direitinho pra gente como é que funciona. Você vai levando, ó, até lá embaixo e tem que ficar muito na loja também. É, no homem. Aí, você coloca bem até lá embaixo, que fica isso aqui passando no clitóris da mulher. Se você achar que você precisa de uma coisa mais high-tech, a gente deixou esse aqui pro final, que esse aqui é o máximo. É um golfinho, você coloca isso aqui no pintinho. É de silicone. Dá pra esticar bem. Aí você, peraí, gente. Você coloca aqui. Ele vem com duas baterias. Ele é a bateria. Aí você vai colocar, ó. Ui. Em que lugar. E ele não vai funcionar. Enfim, ele vai ficar fazendo assim. Tem outra bateria aqui. Tem, tem outra aqui. Aí ele vai vibrar. É. No seu companheiro. Exatamente. Vai ficar, é tipo um vibradorzinho assim, que ele vai ficar o tempo todo no seu clitóris. Você sabe, o programa não é ao vivo, mas ele deu o problema. Mas na hora não vai dar, não. A gente tem que terminar. Eu queria só registrar algumas participações aqui. A Georgia do blog Saia Justa, que comentou, que foi que chamou a Raquel carinhosamente de devassa. A Georgia também é uma devassa, que falou que faz um monte de coisa, pede pelo correio pro marido. Tem 25 anos, 20 anos de casada. A Flávia Chiroma também falou que confessa que tem uma certa resistência, que o marido dela é muito conservador, aquilo que a gente estava falando. A Bruna Veronese falou que vale a pena inovar quando há amor. A Maludes, que tem vergonha e nunca foi no sex shop e nem no motel. Gente, que bafão. A Carol riu de um jeito tipo assim, eu também não. Eu já fui. Gente. Tá dito, ela tímida. Ó. Ó, a gente queria muito agradecer a Sabor Sensual. É um sex shop online da Kelly, que é super fofa. Mandou esses olhos pra gente, as velas lá na loja dela virtual, tem tudo. Vai aparecer aqui o site pra vocês entrarem em contato. É uma querida. Também agradecer muito a Denise, da Única. Também vai aparecer aqui telefone e site pra vocês. Que foi que mandou pra gente esse golfinho, essa peta lá. Enfim, queria agradecer as duas. Qualquer uma das duas que você fosse, tá muito bem servida. E vai servir também o bem o marido, né? Com certeza. Ele vai agradecer. O marido vai agradecer. E a mulher também agradece? Ah, com certeza. É bom pros dois. Bom pros dois, né? É uma molhadinha. A gente espera que você tenha gostado. Um beijo. Até semana que vem. A gente continua discutindo no blog. E também vamos botar algumas dicas a mais lá, pra você saber como usar cada produto. Um beijo. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não me lembro, mas eu não me lembro